Eu quero o dedo, eu quero o dedo, não precisa ser de pra cá, eu quero o dedo. Eu quero o dedo, eu quero o dedo, não precisa ser de pra cá, eu quero o dedo. Tem limão, tem mate, melancia, vaticar, o clube salve doce, dragão... Já repõe a bola rapidamente. Vamos lá, Davi. Se embalando todo ali. Pelo lado esquerdo do ataque do Cruzeiro. Davi Brunhão na cobrança, melhor ali, deixou pro Gabriel Pires. Aliás, pro Leonardo na cobrança, né? O Leonardo, camisa 3. O Meleca. Oi, Samuel! Oi, Samuel! Vai na bola! Desafio Intermunicipal de Futebol. É aqui, nessa transmissão pra você. Temperatura se elevando, hein? Temperatura já tá na casa dos 31 graus. Gradativamente tá subindo a temperatura. Lá vem o São Paulo. Fernando. Davi Brunholi. Olha só. Lá vem o Bento. Tiago Enzo, da equipe do Cruzeiro. Camisa número 10. Max William. Puxão! Puxão! Olha o Max William ali, já fez a ligação. Vamos, gente! Lá vem o São Paulo, contra-ataque. Chega por ali o Pedro Bento. Tira o perigo da zaga do Cruzeiro. Pedro Bento, camisa 2. Repõe a bola. Já coloca ali pro Leonardo. Joga na frente do Leonardo. Derrubado ali o Victor. Já vai cobrar rapidamente ali a falta do Leonardo. Joga na frente do Leonardo. Lá vem o Thiago. Max William. Lá vai o Max. Ligação rápida aqui com... Camisa 19 aqui. Lá vem o São Paulo. Partiu o Gabriel Pires. Joga lá dentro o Gabriel. Não tem ninguém. Para de receber. Gabriel Pires. Para cima, Bento. Olha o Bento. Perdeu o Bento. Lá vem o São Paulo. O Bento insiste. Briga lá o Bento pela bola. Recuperou o prestígio o Bento. Partiu. Vai mais, vai mais. Riscou de longe. O Bento. O Bento acabara de ser chamado a atenção do Bento. O professor chamou a atenção do Bento. E ele já foi lá. E já recuperou o prestígio. Já mostrou que valeu a pena a chamada de atenção. Que bacana. O professor pediu e o Bento correspondeu. Recuperou e quase faz o gol ali. Depois de uma bola praticamente perdida. Lá vem o São Paulo. Pode ser levado de momento. Bateu. Era o Anjinho que batia por ali. O Henrique. Conhecido como Anjinho pelos seus amigos. Repõe a bola o Gabriel. Vitor. Bento. Gustavo. Gabriel. Fernando. Fernando. Raí. Bento. Fernando. Buscavo ali o Gabriel. Gabriel. Vitor. Vitor. Quem vai tocar a bola. Mateu. Mateu Chiroma na cobrança. Mateu Chiroma. Tranquilidade ali para a zaga. No cruzeiro com o Gustavo Santos por ali. Já deixa ali com o Gabriel. É tiro de meta para o time do Cruzeiro cobrar Leonardo Davi Brunholli Deixou sair fora Primeiro tempo de parada Quem repõe a bola em jogo é São Paulo Bento Agora tem Francesco no jogo Camisa 8, Francesco Vamos jogar, Léo Lá vai o São Paulo Joga a bola lá dentro Melhor para a zaga Davi Brunholli Chega ali o Gabriel Gusmão Lá vem Chiroma Olha o Bento Fernando Gustavo estola de qualquer maneira ali Não quer saber de brincadeira Tira o perigo da zaga do Cruzeiro Ali o São Paulo na reposição de bola Buscou o Francesco Ele é muito habilidoso Partiu o Francesco Adiantou muito Não conseguiu recuperar Facilidade para o goleiro Gabriel Da equipe do Cruzeiro em Datuba Já repõe a bola Aqui na esquerda tem Davi Brunholli 14 Passou aqui o Felipe Passou o Felipe Davi brincou Sobou para o Bento Olha o Bento Derrubado É falta Falta para o São Paulo cobrar Ia progredindo muito bem O Bento Derrubado Ali já repõe a bola rapidinho O Fernando Aí Fernando É o Raí e o Fernando Eles estão com a camisa 5 Esse é o Raí Esse é o Fernando Vamos descer que esse é o Fernando Que vai bater agora na bola Barreira de 3 Vai autorizar o árbitro da partida Parece que vai trocar o goleiro Quem vai para o gol é o Leonardo Agora o goleiro é o Leonardo no gol Partiu o Leonardo É do São Paulo Um golaço do camisa número 5 Um golaço É 1x0 o Paulo São Paulo Na categoria sub-10 Max Willian Thiago Na marcação dele está o Francesco Chegando também o Fernando Lá vem Thiago Deixa ali com o Davi Brunhole Tentou fazer o drible Melhor para a zaga do São Paulo Morde muito bem por ali No bate-rebate Melhor para a zaga do São Paulo Que sai e volta Falta para o São Paulo cobrar Lá vai o Cruzeiro Riscou de longe Gol É do Cruzeiro em Netuba Thiago Camisa número 10 Thiago Enzo Agora São Paulo 1 Cruzeiro também 1 Na categoria sub-10 É o desafio interregional de futebol São Paulo Cidade Sorocaba E Cruzeiro em Dayatuba Oferecimento Colégio Talentos Internacionais E a escolinha do São Paulo Olha só o Davi Arriscou de longe Tranquilidade para o goleiro Dudu Do São Paulo Já repõe a bola Lá vem o São Paulo Fernando Leonardo Penhabel Lá vem Leonardo Penhabel Camisa 6 Partiu Penhabel Joga lá dentro Cobriu o goleiro Bateu na rede Pelo lado de fora Do meu time Mas quem ganhou? Vocês Meu time quebraram Em primeiro jogo Goleiro Leonardo na reposição Davi Brunholli Tiago Olha o Leonardo Leu Leonardo São Paulo Fez o bíblio Davi Brunholli Destrói a jogada do São Paulo Mateus Tirouma Na cobrança Joga lá Mateus Na busca de Bento Bento deu um lençol Partiu para o ataque Insiste Bento Melhor para a zaga Do Cruzeiro Afasta a zaga Salva ali para o São Paulo No meio Lá vem o São Paulo Gusmão Gabriel Gusmão O Max É ele aí É ele lá Está no meio ali o São Paulo Pedro Você e o Max Está ali no meio a cobrança Para a equipe do Cruzeiro E da Tuba Na cobrança Tiago Enzo Tiago Joga lá dentro Max William Pegou Não dominou Melhor para o São Paulo Vem o Fernando Ligação com o Bento Bento Camisa 10 Partiu Tentava penha bem Melhor para a zaga Do Cruzeiro Bate e rebate Balão subindo Balão descendo Lá vai o Tiago Derrubado É falta Penalidade máxima Penalidade máxima Marca o árbitro Senhor Júlio Júlio César Lopes Ele que é federado Pela Federação Matrogocense de Futebol Vai perder ele aí Max Max William Na cobrança Da penalidade Partiu Max Estorizado Bateu Para fora Que pena Que pena Que pena Perde uma grande Oportunidade A equipe Do Cruzeiro Tiago Uma grande Oportunidade De desempatar O jogo Perdeu Max William Que pena Lá vem o Cruzeiro Novamente Permitação Paulo Bento Tentava ligação No Francesco Felipe Lá vem o Francesco Lá vai ele Camisa número 3 Bateu Do São Paulo L a ele Gabriel Pires Vem o Cruzeiro Vem o Cruzeiro Vem o Cruzeiro Mateus Chiroma Tiago na cobrança Buscava ali Davi Brunholi Tranquilidade É só arremesso Lateral Favorecendo a equipe Do São Paulo Na cobrança Mateus Chiroma Já cobrou rapidamente Ali pro Fernando Enzo Corrêa na cobrança Chegou ali dentro Olha só o Bento Max Willian Ligação é boa aqui Com Enzo Corrêa Olha só Tiago Enzo Corrêa Tiago Melhor para o Francesco Do São Paulo Ligação com o Bento Pedro Bento Chegou aqui Jogou pra frente Já chegou chutando De longe Pedro Bento É tiro de meta Para a equipe Do São Paulo cobrar Sai pela esquerda Do São Paulo Era o Caio João Vítor Sai por ali Era o Caio Tentava o Tiago Melhor para o São Paulo Olha o Cauã Tiago ainda A sobra é boa Para o Cruzeiro Pode ser um grande momento No bate e rebate Se safa a zaga Do São Paulo Lá vem o Cruzeiro Max Willian Tentou bater de longe Tentou o carrinho Era o Enzo Corrêa Que chegava por ali Com muita vontade Está tudo bem com o jogador Vai lá O juiz mandou paralisar Vamos ver Está tudo bem Tudo bem com ele O nosso Super Vítor Da equipe do Cruzeiro Camisa 7 Tudo bem com ele Recuperado Lá vem o São Paulo Davi Brunholli Tentou arriscar Achou ali o Tiago Lá vem o Chiroma Ligação com o Bento Max Willian Jogou para fora Max Willian Reposição de bola Para o São Paulo Tentou buscar o Penhabel Arremesso novamente Para o São Paulo Bateu no jogador Do Cruzeiro Olha o Cacá O Caio Conhecido como Cacá Pelos amigos O Cacá está enjoado De cobrar Tanto Cobrança de De lateral Toda hora Toda hora tem lateral Para o nosso Super Cacá Cobrar Repõe de novo o Cacá Procura Bento Recolhe bem Faz o drible Encara a marcação Olha só No meio de dois Melhor para a zaga Do Cruzeiro Lá vem o Cruzeiro Lá vem aqui Em busca do Chiroma Pelo meio Partiu o Fernando Lá vai ele Cruzamento é bom Gol É do São Paulo Está aí Fernando Camisa número 5 Um golaço Ele foi Tranquilo pela direita Bateu cruzado E um golaço Desse camisa 5 Do São Paulo Bento Leonardo Pinhabel Tentava ali Anjinho Bento Guzmão Gabriel Guzmão Camisa 8 Lá atrás Tirou de ombro Lá vem equipe do Cruzeiro No contra-ataque Impedido Impedido O ataque do Cruzeiro Olha o Bento Pedala Bento No meio de dois Derrubado O juiz mandou seguir Afasta a zaga do Cruzeiro Lá vem a equipe do Cruzeiro Derrubado Chegou ali o Raí Lá vem o Guzmão Chiroma Recolhe por aqui Chega de carrinho Chega o Vitor Chegou o Vitor duro Em cima do Chiroma E afastou a bola de São Paulo Chiroma na cobrança Tentou o Bento Davi Bunholi Antecipou a jogada Antes de Bento Chegar na bola Chiroma Bento Número de dois Habilidade Estoura a zaga do Cruzeiro Tem muita personalidade aqui O Bento do São Paulo Ele encara a mesma marcação Pequenininho porém valente Pedro Bento Enzo Correia São Paulo Bento Revolveu o Júlio Aê Vitor 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 Tem o árbitro Vai jogar Vai jogar Vai jogar Vai jogar Vai jogar Fernando Boa bola Guzmão Pinhavel Leonardo Pinhavel Vai pro ataque Tentou bater Bate e rebate Max William Não Vai ali não Guzmão Vai vai então Vai Guzmão Andou Aqui já Aí Fernando Pinhavel Jogou lá dentro Quem sobe Francesco Olha o Francesco Chegou por ali Batendo Forte o Raí Vamos ver O Francesco Sentiu ali Francesco Uma jogada Mais brusca Ali Vamos ver Se tudo bem Vai sair O jogador Francesco Esperamos Estar tudo bem Com o Francesco E o jogo Segue São Paulo E Cruzeiro Leonardo Pinhavel Fernando Jogada é boa Jogadora boa Pode ser Gabriel Gabriel Pires Chegava por ali Vamos torcer Para que o Vamos torcer Para que o Francesco Se recupere logo Porque ele faz Uma tremenda falta Para a equipe Do São Paulo O jogo é um Com o Francesquinho Jogando O jogo é outro O Francesquinho É a cara Da equipe Sub-10 O Francesquinho É o cartão Postal Da equipe Sub-10 Lá vem o São Paulo Gusmão Gigante Gusmão Lutador Guerreiro Cacá Chegou por ali Também Lá vem o Cruzeiro Lá vem o Cauã Camisa 15 Vem no contra-ataque Gabriel Pires Encara a marcação Gabriel Lá vem o Gabriel Pelo São Paulo Desarmado ali Pelo Gustavo Santos Do Cruzeiro Repõe a bola Cacá do São Paulo Achou ali o Bento Tem do lado dele Pinha Bel Ele prefere encarar a marcação Vitor Lá vem o Tiago Descola bem o lançamento Ali para o Enzo Correia Mais um tempo Lá vem o São Paulo João Vitor Olha ele de volta aí Está aí o Francesco Ele está de volta Anota por favor Põe aqui Põe aquele chão Estou esquecendo Esqueci Estava para o céu Anota Siqueira Campos Siqueira Campos Engenharia e Construções Engenharia e Construções Pode deixar Fechou? Fechou Aí, para aí Pedro Marca lá Felipe Felipe Já marca ele já Mira o gol Vai no rebote Vai Desafio interregional de futebol São Paulo da cidade de Solocaba E Cruzeiro da cidade de Indaiatuba É a categoria sub-10 jogando para você Num oferecimento de Siqueira Campos Engenharia e Construções Siqueira Campos A sua construção Da maneira mais correta e precisa Lá vem o São Paulo Vitor Olha o Raí Jogada boa do Raí Lá vem o Gabriel Pires Aliás, o Leonardo pela equipe do Cruzeiro Francesco Guzmão Ligação é boa com o Anjinho Partiu o Anjinho Vai riscar de longe Anjinho Gol É do São Paulo Anjinho 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 Fez um golaço pelo São Paulo Agora há pouco Riscou de longe Anjinho É o apelido dele É o Henrique Conhecido carinhosamente pelos seus amigos Como o Anjinho E o Anjinho bateu asa E fez um golaço Fez até assim Acho que fazia muito tempo Que ele não fazia gol Ele até tirou a ziquezira Como diz na gira do futebol Derrubado ali O juiz deu alguma coisa Pedindo falta O juiz vai ver lá O senhor Júlio Lopes É a foto para o São Paulo cobrar No oferecimento de Colégio Talentos Internacionais E Siqueira Campos Engenharia e Construções Anjinho Anjinho Vai com você Anjinho Vai com você Vai lá Estavam se preparando Para a cobrança O Penhavel Também ali O Gabriel Pires Mas O professor O técnico O senhor Nilmar Pediu para o Anjinho cobrar E ele está lá Só esperando a autorização Do Júlio Lopes Partiu o Anjinho Jogou lá dentro Gol É do São Paulo Henrique Anjinho Anjinho Henrique Henrique Anjinho Fez um golaço Anjinho novamente Faz mais um gol Para a equipe do São Paulo Essa é a categoria sub-10 E esse é o desafio interregional de futebol São Paulo da cidade de Sorocaba E Cruzeiro de Indaiatuba Lá vem São Paulo Raí Ainda Raí Gabriel Pires Guzmão Cobrança de falta para o São Paulo Quem cobra ali é o Gabriel Guzmão Gabriel Guzmão na cobrança Pelo São Paulo Joga lá dentro Quem sobe Para fora Desafio de futebol Desafio intermunicipal de futebol No oferecimento de Colégio Talentos Internacionais Siqueira Campos Engenharia e Construções Escola de Futebol do São Paulo Em Sorocaba Coordenação Direção técnica Coordenação técnica Do senhor Nilmar Na escolinha do São Paulo Lá vem o São Paulo Novamente Buscava ali o Anjinho Melhor para a zaga Do Cruzeiro Chegou o Leão Guzmão Machou nada Lá vem o Fernando Estola bem Olha o Fernando Olha só Olha o Guzmão Ainda o Guzmão Olha o Guzmão Habilidoso Guzmão Passou no meio de dois Derrubado aqui Pedro Bento Derrubado Guzmão deu a seguir Na cobrança Guzmão Jogou lá dentro Chegava ali Raí e Gabriel Pires Repõe a bola O Gabriel Da equipe do Cruzeiro Se perde um pouco ali Deu algum toque ali Sali pela direita Max William Pela equipe do Cruzeiro Max William Vitor Lá vem Max William Pela equipe do Cruzeiro Pode ser um grande momento Vai fazer o cruzamento Davi Plunholli Passou por sobre o gol Numa jogada espetacular Pela direita Da equipe do Cruzeiro Max William Tentou o cruzamento Para o Davi Plunholli Quase chega lá Confira no replay Lá vem São Paulo Fernando Lá vai Gabriel Pires Impedimento Está impedido Não vale mais nada Oferecimento Oferecimento de colégio talentos internacionais Siqueira Campos Engenharia e Construções Escolinha do São Paulo Escola do São Paulo em Sorocaba Na coordenação e direção técnica Do senhor Nilmar Chiroma Fernando Bento Tentou recolher Bento Melhor para a zaga Lá vem Davi Plunholli Olha o Thiago Chiroma Pela São Paulo Lançamento é bom Na busca de Gabriel Pires Encara a marcação Passou pelas canetas Partiu Gabriel Cruzamento é bom Para fora Que pena Gabriel Pires Conhecido carinhosamente Pelos amigos Pelo técnico Como carinhoso Piquinês Gabriel Pires Gigante Gabriel Pires Olha o Gabriel Da equipe Do Cruzeiro Tiro de meta Quem sai ali é o Pedro Augusto Joga na frente Na busca de Davi Plunholli Lá vem Davi Tenta ali o Max Willian Não chegou a tempo o Max Willian Eros Gabriel É a bola saiu ali É só arremesso lateral Para o Cruzeiro cobrar Eros Gabrini Eros Gabrini na cobrança Eros Gabriel Eros Gabriel A letrinha aqui A letrinha aqui falar para você Só médico para decifrar também Lá vem o São Paulo Lá vem o Gusmão Olha o Anjinho Joga bem Se na escada de longe Ele consegue Gol É do Henrique Do São Paulo O Anjinho O Anjinho O Anjinho Três vezes O Anjinho Ele bate fácil na bola Tem facilidade Ele sabe bater Ele bateu direitinho Surpreendendo o goleiro Gabriel Do Cruzeiro Já faz Mais esse gol aí O Henrique O nosso Anjinho Aí do São Paulo Max Willian Vitor Final De jogo Final da categoria Sub-10 São Paulo E Cruzeiro Não precisa ser de vaca Eu quero vergonho Eu quero vergonho Eu quero vergonho Não precisa ser de vaca Eu quero vergonho Tem limão Tem mate Melancia Faticar O corpo salve Doce Dragão